Está no horário? Legal. Boa tarde, pessoal. Quem aqui já assistiu a minha palestra? É, geralmente quem assiste depois não volta, né? Obrigado por vocês aí, duas pessoas assistindo e voltando. Legal. Olha, o seguinte, eu não sei quem foi o filho da mãe que falou que eu ia ficar nervoso só na primeira vez. Eu já apresentei essa mesma palestra umas 500 vezes já e continuo nervoso do mesmo jeito. E eu já estou com a boca seca. Espera aí. Mentira. Eu sempre trago uma colinha aqui para agradecer o pessoal. É rapidinho, é coisa rápida. Espera aí. Opa. Vamos lá desse aqui mesmo. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus. Graças a mim, em especial, aos meus pais que tiveram o imenso prazer de me fazer. Pelo menos, eu espero que eles tenham tido esse prazer. Pelo menos isso, né? A minha mulher, Creuza, minhas filhas, Júlia e Luísa, pela existência e principalmente pela paciência. Ao PDI, que é Programa de Desenvolvimento Institucional da Unesp, Fórum de Software Livre da Unesp. A organização do Fisle, representada aqui pelo Paulo Henrique Santana, que eles vão medir esforço para eu estar aqui hoje. E a equipe de apoio aqui, a Maria Clara, o Bernardo, o Arthur, que está lá na porta. Ao Valdir Barbosa e o Cadunico, o porquê na palestra eu explico. Ao Douglas, que ele me passou umas informações aí. A todos vocês que estão aqui, o pessoal que está assistindo pela internet. Eu acho que é só. Essa é a situação. Vamos lá. Agora eu vou fazer a apresentação. Mas... Ué? Doutor. Está falhando aí. Será que foi? Será que é aqui? Vai ver eu apertei o botãozinho aqui. Bom, eu sou o Elias. Eu aqui e aquele ali. Eu vou dar uma paradinha porque o frio da barriga acho que passou para o corpo todo. Eu vou pôr a blusa. Vou pôr a blusinha, né? Porque nos outros lugares que eu vou é tudo calor. Só que tem que fazer fim. Mas beleza. Vamos lá. Bom, eu trabalho na Unesp. Ela está distribuída no estado todo, São Paulo. Aí tem alguns dados dela aí. Eu não vou me aprofundar muito nisso, não. Quem quiser saber mais sobre a universidade, tem o site www.unesp.br. E a Unesp foi a primeira universidade pública a assinar o protocolo Brasília. Inclusive foi numa edição do FISE, na 12ª, que tem esse comprometimento de adotar o padrão ADF, né? Os documentos. Junto com isso aí... Oh, caramba, está falhando de novo. Eu acho que eu estou apertando o... Pô, que saco, hein, meu? Chato isso, hein? Vamos lá. Eles publicaram essas portarias, né? Diário oficial e tal. E essas iniciativas, mas algumas outras, né? Levaram a Unesp a... Hoje está com esse quadro, né? De mais de 90%, tanto em sistemas operacionais como serviços e tal, né? E isso, assim... Vamos deixar quieto. Não vou ficar falando muito de novo, não. Esse negócio está só mesmo. Vamos ao que interessa. Bom, estou na Unesp desde 1989. E falei de novo. Putz, por que será, cara? Mas, beleza. E, fora da Unesp, meu nome de guerra é Elia Silveira. Já fiz solicitação para a Editora Abril, Globo, Alto Astral, Fiquidã, Imagem Filmes. E os culpados de eu estar aqui hoje é o Valdir Barbosa e o Cadunico, aqueles que eu agradeci lá nos agradecimentos. Vocês podem notar que a recompensa do Cadunico é um pouquinho maior, né? Essa soma é 2 mais 7, igual a 9. Depois vocês vão saber porquê. Então, o motivo da recompensa do Cadunico ser maior é porque foi o Cadunico que me introduziu. O Cadunico me introduziu no Universo Gráfico Livre. Ele foi dar um curso lá, ele sofreu para caramba na minha mão. Essa foi a forma que eu encontrei de homenageá-los, mas, adiante, vocês vão entender porquê. E, quando eu fiz o curso e comecei a usar o GIMP, o pessoal falou assim, você precisa montar uma palestra e contar como foi a sua migração para o software livre. Aí, eu falei, porra, que história legal. Fiz o curso e comecei a usar o GIMP. Acabou a palestra, né? Vou falar o quê? Aí, eu fiquei matando, fiquei matando e tal, né? Botei o Ticoté para funcionar. E aí, eu tive a brilhante ideia de contar a história da minha vida. Né? E aí que surgiu o Conviveção Photoshop. E, por que mais, mais, né? Esse mais, mais aí e tal. É, porque já é a quarta versão da palestra. Na verdade, é a mesma palestra, eu só mudava o nome. Né? E o mais, mais, é... Tem um motivo muito especial. É o mais e o mais ali. E eu estou na versão 4.5 agora, né? 4.5, só manda 9. Vocês vão saber porquê. E por que CVSP++ e tal. Isso aí por quê? Porque todo mundo paga a pau para quem é artista digital, faz desenho ferradão e tal, né? Desenha para caramba. Mas, ninguém para para pensar que quem está nos bastidores, né? Os caras que estão lá, linhas e linhas de código e tal, criando aquela ferramenta que simula pintura a óleo, lápis, grafite e tal e tal. Então, aqui foi uma forma que eu encontrei de homenagear esse pessoal e tal. E aí, eu fiz aparecendo uma sigla de linguagem. Beleza. Estou enrolando para caramba, né? Não, agora eu vou começar mesmo. Bom, minha palestra está dividida em três... 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 Três, sei lá o quê. Três partes, vai. É o início, o meio e o fim. Bom, o início, óbvio, foi quando tudo começou. Meus pais... Sempre falaram que eu comecei bem cedo e eu sempre imagino assim, porque eu não vejo nenhuma parte da minha vida, assim, que não tivesse com lápis e papel na mão. Só que, assim, meus pais nunca tiveram o hábito de guardar meus desenhos e eu confesso que eu também, no início, não tive. Então, o desenho mais antigo que eu tenho é esse do Batatinha, que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade e dei para a minha avó. Ó o capricho, eu pratiquei com durex e tal. E, assim, eu tenho um carinho especial para esse desenho, porque é o mais antigo que eu tenho conhecimento. E, por minha avó, eu tenho guardado isso aí e tal. E, quando minha avó, há uns anos atrás, partiu para andar de cima, minha tia me devolveu e tal. Aí eu guardo ele com muito carinho. E tem uma coisa que me intriga também, porque até hoje eu não sei porque eu pintei o Batatinha de cor de rosa. Mas, beleza, isso aí não vem ao caso. Vamos ao que interessa. Como todo garoto, eu sempre gostei de jogar bola. Mas, tinha uma coisa que eu gostava mais, que era desenhar. E, se com esse dia que o pessoal vim me chamar para jogar bola, nesse dia, com certeza, o time ia ficar desfalcado. É, o maior jogador só se fosse. É, futebol não era o meu forte não, mas vôlei eu joguei, eu joguei bastante vôlei. Eu, na época, eu treinava em três times. Eu treinava no time da escola, eu treinava no time do clube, da cidade lá, e treinava no time de Pereira Barreira, porque ele era solteiro, na época era município de Pereira, e eu treinava nesses três times. Aí, pela escola, eu participei dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. E a competição mais importante que eu participei como jogador de vôlei, foi em 1985, com o time de Pereira Barreira, nós fomos joguinhos abertos de Matão. E lá nós fomos mal para caramba, fizemos feio, perdemos todo o jogo, voltamos na primeira fase, já para casa. Aí, o Henrique também não tinha futuro como jogador de vôlei, então eu tinha que trabalhar. Aí, meu pai arrumou emprego para mim, no afirmo de um amigo dele, e já no meu primeiro emprego, eu passava o dia inteiro com lápis e papel na mão. Foi trabalhar nos paixantes, ficava fazendo decalque de chassi de carro. Beleza. Mas, fora de lá, eu continuava meus desenhinhos e tal. Nessa época aí, meio comprometedor, a batatinha cor-de-rosa, e depois você fica desenhando um barbado, essa aí fúrica que salvou, né? E, em 88, eu saí do despachante e fui trabalhar na usina de Três Irmãos. Aí foi onde eu tive meu primeiro contato com o Reguatê, com o Normógrafo. Então, era mais desenho técnico e tal, ia fazer esse tipo de coisa aí. Só que eu considero essa de uma fase da minha vida mais produtivas e criativas, porque foi lá que eu conheci a Creuza, nós começamos a namorar, e, para impressioná-la, eu fiz centenas de cartões, né? Fazia muita coisa. Eu não trabalhava, só ficava fazendo cartão, né? Ó, e depois que eu vi que eu coloquei, foi sem querer, ó, dia 22, dia 24, ó, é um amor, agora reclama, porque eu não faço mais. Agora já casou, né? Fica sem vergonha, cara. Aí, tinha uma punhadinha. E foi a hora que me convenceu a fazer o concurso predesista da Unesp, em 89, eu saí da usina e fui trabalhar na Unesp. Eu continuava na prancheta, só que aí eu já comecei a fazer umas coisas mais... E o legal de relembrar essa fase aí, por quê? Isso aí eu fazia no papel vegetal, com tinta nanquinha, as letras tudo desenhadas à mão, e fica falhando. Ah, meu. Vai ficar dando umas piscadinhas, né? Será que é o maior contato aqui? Bom, beleza. E... Eu estava falando mesmo? Ah, tá. Pra ver o vegetal. Isso é legal, pra gente lembrar que... que... que as coisas eram mais difíceis e tal. E aqui alguns trabalhos que eu fazia, fora da Unesp, umas coisinhas. E esse aqui foi o início, né? De... De... Como eu comecei a moldar meu futuro como ilustrador. E agora nós vamos pro meio. Bom. O meio pelo qual eu tive o meu primeiro contato com ilustração digital foi através de um livro. Do Illustrator. Lá na Unesp tinha uma feira de livros técnicos e tal, e eu vi esse livro do Illustrator, era uma bíblia, assim. Aí eu fui e comprei. Só que eu não tinha computador. Eu não tinha computador nem na Unesp, onde eu trabalhava, nem em casa. Aí eu fiquei uns dois ou três anos com esse livro, eu lia, relia, e ficava tentando imaginar como que seria usar um software de desenho vetorial. Até que em 96 eu comprei meu primeiro computador, e com ele veio o CorelDRAW. E... E aí o CorelDRAW assumiu? Vai aparecer. E o legal é que, assim, eu conheço o conceito de ilustração vetorial do Illustrator, eu usei para aplicar no CorelDRAW. Então, eu consegui usar o CorelDRAW simplesmente pelo conceito de ilustração vetorial que eu aprendi no livro do Illustrator. E o mais curioso é, eu nunca usei o Illustrator. Até hoje. Será que não é mau contato aí, nunca? E aqui algumas coisinhas que eu fazia na época. Nesse... E aí, alguns trabalhos, eu continuava ainda fazendo muita coisa à mão, mas parte de texto, essas coisas, a colorização eu já fazia no CorelDRAW, né? E nessa mesma época, eu fazia alguns projetinhos de residência e tal, e o pessoal falava que eu tinha que fazer engenharia. Aí, bom, trabalhava dentro da faculdade e tal, né? Peguei 96, 10 anos depois que eu já tinha terminado o ensino médio, né? Passei vestibular para a engenharia e passei... A minha colocação foi essa aí. Fui mal pra caramba. Ah, pô, é que faz tempo que eu não estudo e tal, né? Peguei e fiz meio ano de cursinho e tal, 97 eu prestei de novo, e meu resultado foi ainda pior. Aí, pô, não tem nada a ver com estudo mesmo, é cabeça que não vai, né? Aí eu fiquei mal pra caramba. Aí minha mulher questionou, né? Falei, pô, mas e a engenharia que você quer fazer? Vai procurar um curso que tem mais a ver com você, né? E tal. E aí eu pesquisei e tal, e vi que tinha o curso de design gráfico da Unesp e Bauru e tal, aí ralei de estudar e tal, prestei vestibular de novo, e o resultado foi muito olhento do que eu esperava. Eu passei em primeiro lugar na Unesp. E o legal é que eu não precisava gabaritar, né, pra passar em primeiro. E o que me salvou foi a prova de desenho. Bom, aí quando eu chego aqui, eu paro porque tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, quando eu era moleque, que é ficar somando número, né? Eu fico somando número assim, até dar um número só. E a data do meu... E eu sempre gostava de fazer com a data de nascimento e tal, que é 29, 9, 1969, você somar tudo dá 9. Aí eu peguei e fiz com a inscrição, eu fiz com a nota, e o ano que eu fiz o vestibular, que era pra entrar em 99, mas eu fiz em 98, dá 9. Parece maluquice, né? Mas olha só que coisa. O ano passado deu 27. Esse ano sacaneou, né? 27 anos de namoro. O ano passado também, no dia que nós completamos o 21 anos de casado, também deu 9. Esse ano também sacaneou. Tá, por que eu tô mostrando se não deu 9? Porque é fruto desse amor, nossas duas filhas. A Júlia nasceu no dia 26 de 2001, somando a 2. E a Luísa nasceu no dia 4 de 2005, somando a 7. Se somar... E a criança, como é que fica nessa história? Nunca tinha parado pra somar o dato de nascimento da minha mulher. Esse ano eu somei, e descobri que também dá 9. Vamos ver se você estava prestando atenção. em que ano que eu entrei na unésimo? Ah, ninguém estava prestando atenção. 99, 89. Nem eu sei, eu estava falando errado. Então, ainda 9. Eu estava num evento em... Curitiba. Aí um cara da plateia lá questionou se eu era adepto da numerologia. Eu falei, não, não sei nem como funciona esse troço. Eu gosto só de ficar somando número. Só que eu fiquei curioso e fui fazer a relação dos números com as letras, que eles fazem, numerologia. Aí resolvi fazer com o GIP. E deu 9. Eu entrei no software livre pelo Ubuntu. E ele sumiu. Volta, fica. Aí. Ubuntu também deu 9. E esse ano eu fiquei feliz pra caramba. Ano passado não deu certo, não. Mas esse ano deu. Fiz 17, deu 9 também. O ano passado fizeram uma sacanagem que essa sala era 351 lugares. Esse ano tiraram 1. Estava 9 também. Pô, será que esse meu bagulho aqui que fica apagando o trem, hein? Muito estranho. É, beleza. Vocês têm noção do que isso significa? Não? Nem eu. Vocês assistiram a esse filme? É, não esse, né? O original com o Jim Carrey. Eu fiquei traumatizado com esse filme aí quando eu assisti. Porque tudo que ele... Não vou dar spoiler, não. Quem que não assistiu esse filme? É, então assista. É bom pra caramba. Vocês vão entender porque eu fiquei traumatizado. E eu tenho uma curiosidade. Esse filme é de 2007. Não. Parar de viajar na Manéas, né? Bom, esse feito aí de passar em primeiro lugar na Manéas teve um preço, né? Minha mulher trabalha no judiciário e tal. Então, eu fui embora sozinho, pra Bauru e tal. E ela ficou. Ela foi com o meu caretinho verde. Não tenho mais ele. Gostava muito esse carro. E lá em Bauru, durante o curso de design, eu ainda continuava usando o CorelDRAW porque eu tenho muita dificuldade motora, assim, e tal. E desenho vetorial, quem é médico com desenho vetorial sabe que tem as curvas de BZE, lá os nozinhos e tal. Então, é fácil você trabalhar. Então, fazer esse tipo de coisa e tal. E no curso de design, nós tivemos dois semestres de desenho de observação com o professor Milton Nakata. Ele é designer e ilustrador lá de Bauru. E aí, aprendemos bastante técnica legal de ilustração que some toda hora. Então, aqui é carvão. E, assim, você fazia o pozinho e pintava com cotonete, algodão. Era bem legal. Fazia máscara. Isso aqui é pontilhismo, nanquim, grafite, giz pastel com guache. E aqui é giz pastel, guache, lápis de cor. Aqui é giz pastel com lápis de cor. E lá, e foi por meio desses desenhos que eu cheguei até o Adel Barreira, que é outro ilustrador lá de Bauru. Ele trabalha com a agência de publicidade de São Paulo. E foi por meio dele que eu comecei a usar o Photoshop. Por quê? É quase que um ritual lá em Bauru. O pessoal que faz o curso de design, faz as aulas de desenho e observação do Nakata, faz uns desenhos em fudidão, leva para o Adelmo ver. Só que aí, o Adelmo viu meus desenhos, falou assim, você está andando os luzes à frente de todos os alunos que vieram aqui fazer os desenhos. Na hora, eu fiquei super convencido. Achei que era o cara mais fodão. Mas aí, depois, caí na real, porque a molecada que lá tinha 17 anos, eu já estava com 30, fez bons anos, uso na idade. E aí, ele falou assim, bom, não dá, ilustração manual não dá, tradicional não dá, porque eu uso só digital e tal, e não vai dar, não vai casar uma coisa com a outra. e aí, ele falou assim, aprende a, compra uma mesa digitalizadora, instala o Photoshop e aprende a fazer isso que você faz na mão, aprende a fazer no comprador, quando você achar que você está bom, você volta aqui e fala comigo. Aí, eu achei uma liquidação lá de mesa digitalizadora, porta serial, na época, eles estavam lançando a USB, e eu comprei baratinho para caramba e comprei, só que eu tinha uma dificuldade tremenda, porque você tinha que desenhar aqui e olhar na tela. E eu virava, mexia, eu me pegava olhando para a mesa aqui, que nem tonto assim, né? Aí, eu gostei de acostumar com esse troço, né? E aí, eu fiz esse desenho da minha filha, na época, da Júlia, tinha quatro anos, mandei para ele e, a partir daí, eu comecei a trabalhar com a Delma. Aí, eu fiz esse trabalho com ele lá, para o Balduco, Vale, Carrefour, Aldi, Brama Rodeio, UNP. E o legal é que você está numa universidade, porque lá tem curso de artes, Então, você recebe bastante divulgação de eventos culturais, e foi lá que eu tive o contato com o Salão de Humor de Piracicaba. Aí, eu comecei a fazer caricatura. O primeiro salão que eu participei foi o 27º, Salão de Humor de Piracicaba. Não precisa fazer conta, né? E, engraçado, que esse negócio eu coloquei recentemente, porque eu nem... E foi com essa do Chico Anís e uma da Gijari Bint. Aí, eu falei, tá, beleza, vou fazer com as datas de início e termo do salão. Ele começou no dia 26 de 2000, deu 9, e terminou no dia 15 de 10, a exposição, também deu 9. Para quem não conhece o Salão de Piracicaba, ele surgiu em 74 durante o regime militar, tal, e já no terceiro ano ele abriu para o mundo, tal, porque isso aí os caras não eram meio agaromunico, não, era para se livrar mesmo da ditadura, então, ele abrindo para o mundo ficava fácil de os caras não encrespar, né? e, por conta disso, ele se tornou a capital mundial do humor, tal, considerado um dos mais importantes, tal, e eu nunca ganhei nenhum prêmio no Salão de Piracicaba, mas eu tinha minhas caricaturas selecionadas, né, para a exposição, tal, que para mim já é um prêmio, como se fosse um finalista, né, praticamente. E eles faziam os catálogos com todas as obras que foram selecionadas para a exposição e foi através desses catálogos, foi por meio desses catálogos que eu cheguei até o editor da MED, o Rafael Fernandes, ele estava entrando, o Ota estava saindo, ele entrou e ele estava procurando gente nova para trabalhar, nova não na idade, porque senão tinha rodado, gente assim que não estava no meio, tal. Aí ligou para mim, perguntou se eu não queria fazer capa da MED, falei, pô, queria-se ler do MED, topei na hora, não perguntei quanto que eu ia ganhar, tal, aí que foi o problema, mas tudo bem. E eu fiquei dois anos fazendo capa da MED e aqui não tem conta, não tem soma, não tem nada, mas a primeira capa da MED que eu fiz foi para a edição número 9. Ela teve vários relançamentos, então assim, ela chegava até não sei quantos, 200 e poucas edições, aí começava de novo. Aí aqui estava na nona da editora Panini, e aqui as capas que eu fiz. Nós tivemos quatro capas que foram publicadas na MED australiana, foi bem legal, fez um intercâmbio. E foi por meio das capas na MED que eu cheguei até o Danilo Gentili, porque ele fez um resposta que eu tinha para perguntas imbecíssimas, uma edição lá, ele viu as capas na MED e tal, e me chamou para fazer o cartaz do show de comédia estandarte dele. Depois eu fiz outros trabalhos e tal. De vez em quando eu tenho feito algumas coisas, ele bola uns projetos meio malucos assim, e pede para eu fazer, aí eu faço, aí depois ele acha que não vai vingar, aí eu não posso divulgar, mas tem bastante coisa legal que eu tenho feito com ele, bem legal. e quando começou a divulgar o cartaz, o pessoal da Playboy da Mundo Estranho viu, achou legal o estilo e tal, e me chamou para fazer os trabalhos para eles. Foi por meio delas que eu cheguei nas outras, o pessoal foi vendo e... Nessa época, assim, estava tudo belezinha, estava legal, tanto fora da Unesp, que eu faço esse tipo de trabalho, como na Unesp, aqui eu não divulgo quase nada da Unesp, porque é trabalho mais desenho técnico, essas coisas, eu mostro mais o que eu faço fora da Unesp, porque é onde eu usava o Photoshop e hoje eu uso o GIMP, o Krita, a família está crescendo e tal, mas aí o destino cruel resolveu pegar mais uma peça, assim como o projetor também está pregando, e... minha mulher conseguiu uma transferência para voltar para a ilha solteira, e aí o destino separou mais uma vez, e aí o sofrimento foi ainda maior, porque agora era em dose tripla, porque tinha as duas filhas e tal, e foi um êxito de profunda solidão, deixa eu tomar mais água, até que em... agora não foi o projetor que falhou não, fica preto mesmo, até que em 2010, finalmente saiu minha ida para a ilha solteira, eu quase não acreditei, porque eu tinha que começar no dia 1º de abril, né, falei, putz, não, não dá 9, ali não dá 9, mas esses dias atrás eu descobri que o crédito do meu chefe dá, eu, agora falhou, agora não fui eu que deixei escuro não, volta filho, volta, aí, bom, fui para a ilha solteira, né, e chegando na Unesp, eu tenho um computador novinho e tal, fiquei super feliz, e foi na Unesp, foi primeiro a Unesp, que eu tive meu primeiro contato com o software livre, e foi assustador, a hora que eu liguei, ele apareceu aquele Ubuntu marronzinho, que eu nem sei qual que era, e a hora que eu vi aquilo, eu falei, eu desesperei, falei, cadê meu Windows, cadê, né, cadê, aí lá, bom, dentro da universidade é aquele lance, você tem um setor de TI lá, você não pode, mas eu fui espertão, cadê meu CDzinho, instalei Windows, instalei Photoshop, cadê o Android, fiz um regaço no computador, ficou redondinho, assim, piratão de cabo-rabo, né, e fui trabalhando, isso foi em 2010, e chegando lá, o Valdir Barbosa, aquele lá, que estava, um dos, dos cabeças lá, ele ficava pegando meu pé, que eu tinha que experimentar software livre, que eu tinha que experimentar software livre, experimentar, não, não vou experimentar isso não, não sei o que e tal, e aí eu falei, bom, vou resolver, peguei um dia lá, instalei o GIMP, abri um desenho meu do Photoshop, mexi lá e tal, porque ele falou, não, é compatível, eles estavam em PSD, e tal, só vem PSD, fui abrir no Photoshop, não, não abriu, arquivo corrompido, nunca mais abriu aquela precaria, aí eu falei assim, é similar, mas não é compatível, e nisso foi até 2012, aí em 2012, o Cadunico, o que me introduziu, no bom sentido, ele foi, ele soltei, dar um curso de produção gráfica, que era, um só ateliê, era o GIMP, Escribos, e o Inkscape, Inkscape vetorial, igual ao Codal Drone, o Escribos, o Seminante, Adobe InDesign, para editoração, e o GIMP, e o pessoal ficava falando assim, ah, vem, eu não fiz inscrição do curso, não fui fazer o curso, aí o curso começou, e o pessoal falava assim, ah, vem aqui, o Cadunico quer te conhecer, pô, ele é franzão da médica, vê quem faz as capas, tal, não, não vou não, vocês estão de sacanagem comigo, vocês querem me amarrar aí, eu não vou, e não fui, mas é nada que uma boa conversa, para te convencer a fazer o curso, aí eu fui, me convencer. Alguns meses atrás, o João lá, do setor de audiovisual, da Unesco, lá que eles documentam todos os eventos, ele me mandou essa foto, isso aí foi durante o curso, olha a minha cara, e olha a camiseta, é, meu guarda-roupa não é igual dela não, é só em ocasiões especiais que eu uso, então, você vê, eu não posso falar que eu estou mais bonito, mas pelo menos menos feio do que há três anos atrás, eu estou, quatro, o software me fez bem, aqui já foi um momento mais descontraído, porque já tinha passado aquele primeiro impacto do curso, aí já era na Inkscape, eu estava tentando fazer o Nima da Média Editorial, nunca terminei, ele ficou nisso aí mesmo, a Cadu Nica já estava até feliz aqui, e no final do curso eu saí assim. O motivo foi esse, Santos Pedito, Santos das Causas Urgentes, foi uma feliz coincidência, ou não, às vezes foi até providência divina, mas eu tinha esse trabalho para fazer para editora alta astral, e eu falei, bom, vou arriscar, usar o GIMP, já que eu estou aprendendo, estranho, vou arriscar, aí o que eu fazia, eu fazia um pouquinho no GIMP, exportava com PSD, aí abria no Photoshop, ah, está redondinho, fazia mais um pouquinho, mas olha, um saco, fiz isso várias vezes, aí para minha surpresa, eu fiz 100% no GIMP, não precisei usar o Photoshop, falei, não preciso mais do Photoshop, aí a partir daí eu comecei a usar só o GIMP, vocês têm noção de qual é o Photoshop, qual é o GIMP? Assim não dá para saber, dá para saber quem é quem? Então, fica mesmo porcaria, né? É, alguém que é do lado, do lado, de vocês, ou do lado direito, né? É. Cara, para de vir. Então, aí a partir daí, eu sei os trabalhos que eu fazia para editora alta astral, para editora do, né, revista Galileu, e como todo indivíduo que está em processo de reabilitação, tal, tem uma recaída, né? E eu tive uma recaída nessa edição da Galileu, mas eu explico por quê. É, não explico porra nenhuma. Não é assim. Pô, vai estourar o tempo, né? Vai ferrar. Por quê? Eu tinha que fazer a capa e essa ilustração de matéria, tal, e tinha que fazer essas raízes. E no Photoshop já tem o efeito de camada lá, que você já vai fazendo com relevo. Então, é mais rápido. No Gimp, eu tinha que fazer, aplicar o efeito e ver se ia ficar legal, tal. Quer dizer, daí eu vou fazer, eu precisava arrumar uma outra forma de fazer também, tal, mas eu não tinha tempo para isso. Aí eu peguei e voltei para o Photoshop. Lá naquelas três edições, a primeira minha era o nome da palestra, era como ver se o Photoshop relata uma migração sem traumas. Eu não falei sem trauma, mas o trauma não foi de eu ter largado o Photoshop, e sim de ter voltado a usar. Porque eu fiquei mal para caramba, porque eu estava curtindo essa de, ah, não preciso de Photoshop, entendeu? Só que essa aí foi a única vez que eu usei Photoshop, eu nunca mais usei. Isso aqui foi para a Galileu, quando 100 mil fãs, eles pegavam todos os lustradores da revista e tal, e era para fazer uma versão do joinha, eu fiz da minha mão, ela é feia assim mesmo. Isso aqui foi super interessante. Quando eu não falar, é GIMP. Beleza? Eu vou passando, é GIMP, aí se for outro software, eu falo. Aqui dá muito estranho. E essa foi a primeira capa que eu fiz para muito estranho. Eu tenho um carinho especial por ela, e depois eu tive mais ainda, porque ela recebeu dois temas. melhor capa do ano no voto popular em 2013, pela Anerso, a Sessão Nacional dos Editors de Revista, e em 2014 ela ganhou o prêmio em abril, de jornalismo. Está de sacanagem, não é, filho? E essa aqui também, está muito estranha, em 2014 ela recebeu o prêmio também. E é legal, usando software livre, porque o pessoal fala, ah, não dá para fazer trabalho profissional, como que não dá, caramba? Ele ganha até prêmio, pô. Dá para fazer, sim. Aqui foi a revista média. Essa aqui foi o MyPant, desenho do Frazeta, que eu tinha feito lá na época, lá dos Barbados, lá. Aí resolvi usar o MyPant e fazer mais próximo do que realmente é a licitação do Frazeta. Isso aqui foi para um mascote de uma loja, com uma prova pedestre lá da Unesp. Ah, não faz isso não, filho. Isso aqui foi o evento Grinograph. É um evento que o Cadunico promove lá em Niterói, que é só de produção gráfica, com software livre. Aí eu fui contar para fazer o mascote, de 2014. Isso aqui foi lá para Latino Air, de 2014, John Maddog. Isso aqui eu fiz, que eram os painéis que eles faziam grandões lá, tal, que é a evolução do ilustrador, né? Começa lá, a Sloptex do Elias Doss, porque eu comecei no Doss, né? Usando AutoCAD no Doss, Elias Windows Ablis, Elias Mac Erectus e Elias Guinulino Sapiens. E em 2014, na Latino Air, por meio do Nick Vidal, ele é aqui de Porta Alegre, né? Nick, né? Acho que é. E ele foi meu intérprete, tal, aí eu tive contato com o líder de projeto do Krita, porque meu inglês é pior, não chega a The Books on the Table. E ele foi meu intérprete, me apresentou para o cara, e foi muito legal, eu não sei falar o nome do cara, então, vou falar o líder de projeto do Krita. Ele me presenteou com um DVD de tutoriais, de curso lá de Krita, tal, eu comecei a mexer, comecei a fazer algumas coisas e mandar para ele, tal. Aí a gente trocou e-mail via Google Translate, tanto ele quanto eu. E... E aí, tal, quando eu mandei essa aí, estava lançando a versão 2.9, aí ele perguntou se não podia colocar no site, lá, fiquei super feliz, fazia pouco tempo que eu usava o Krita, tal, e foi bem legal. Aí esse aqui foi ver mais de filmes, né? Usando o GIMP, dos caras de pau. é o Agamemnon do Cacete do Planeta, do blog deles lá. Vou aproveitar onde fica preto, só eu tomar água. Para a revista Conhecer, da Preto Brás, isso aqui foi alguns estudos, simulando, tentando fazer parecido com a pincelada do Benício, Krita, MyPent, Krita, Krita, aí você viu que eu comecei a fazer bastante coisa para o Krita, Essa aí é uma luta diária, né? Preguiça e tal. Tem a preguiça e tem também a procrastinação, né? Que até eu comecei a fazer isso aí, que é só eu, fortão pra caramba, né? Olha só. E é procrastinante, né? Cada animalzinho ali é uma iniciada e eu lutando, né? Contra a procrastinação. O mais incrível é que eu procrastinei justo nele, né? Porque até hoje não terminei. Então, não é nevermore. Continua. É que eu não acabei de matar também, né? Faltam a formiga, a tartaruga e o elefante. Por isso que eu não terminei. Ainda estou procrastinando. E beleza. Bom, está quase chegando o final. Eu já comecei a reclamar. Vamos lá. Bom, vamos para o fim. Ih, está travando. Ups, bosta. Bom, essa palestra não tem um final. Pelo menos não nesse sentido, né? Acabou, obrigado pela presença, tal, tal, tal. E sim, finalidade. E finalidade do quê? Mostrar um pouquinho do que eu tenho aprendido, com esse lance de usar software livre e tal. Vocês lembram lá do episódio vestibular? Nem sempre a melhor opção é aquela que nos é imposta, né? Se a pessoa tivesse insistido no vestibular para engenharia, talvez eu estaria tentando até hoje, né? Se levar em conta a classificação lá. Ou talvez o contexto seria um milagre, e eu hoje poderia ser um engenheiro frustrado, infeliz, porque eu não sei fazer conta, tal. E... O que eu quero dizer com isso? Porque não é porque ele fala aí que Photoshop é o melhor software, que essa é a única verdade, né? Você vê que você tem a opção de você usar Gimp, Krita, tal, e fazer a mesma coisa, tal. E... Mas acontece também do pessoal questionar, mas antes disso eu vou perguntar uma coisa. Vocês acharam legal os PowerPoints que eu montei? Né? Então, mas não é PowerPoint, né? É LibreOffice, Impress. Pô, você viu, dá para fazer animaçãozinha e tal. Essa minha palestra é um saco, ela está grande para caramba, está de duzentos e poucos mega, mas assim, é mais para mostrar que dá para você fazer umas filulinhas, dá para fazer uns negócios, não precisa fazer tanta barulha que é dessa. Não dá nem para fornecer esses slides, porque é uma zona total. Então, é que trava, ele não regaça. Bom, vocês estão vendo aí. Mas assim, é porque meu laptop também está bichadinho, eu preciso formatar isso. Beleza, mas isso não vem ao caso. Onde que eu estava, não? Tá. Então, o pessoal às vezes fala assim, ah, de certa forma vocês não estão impondo, usa software livre, software livre, software livre. Não é imposição, a gente só propõe. Eu não tive que quebrar a cara duas vezes na engenharia, lá no vestibular para a engenharia, para ver que não era a minha área. Pô, experimenta a software livre, nem que se chegar no final e você falar assim, putz, isso aí não me serve. Eu vou dar um exemplo aqui disso, se o projetor não deixar. Eu experimentei isso e odiei. Foi a única vez que eu fui numa montanha-russa. Foi no Beto Carreiro, lá no começo ainda, só tinha uma montanha-russa, hoje é a mais podrinha que tem lá. Eu uivava, eu gritava, parecia uma gazela. Eu nunca vi minha veia do pescoço assim de novo na minha vida. Foi a única vez. Nunca mais eu subi numa montanha-russa. Mas, eu fui lá e experimentei. O legal é que isso não acontece com o software livre. Só tem aquela primeira impressão que eu tive lá, mas depois passa. E vocês lembram lá, quando foi para a Bauru e tal, Então, às vezes, aquilo que parece um problemão, logo é superado. Minha mulher, com dois meses, ela foi para a Bauru. Ela conseguiu transferência e foi para a Bauru. E, assim, se você comparar com o quanto eu evoluí depois que eu fui para a Bauru, é praticamente inexpressivo. Tem também o lance da mesa digitalizadora, que eu fiquei lá que nem tonto olhando para a mesa, que custei acostumado àquele negócio. E, ali, a partir do momento que eu comecei a usar o Photoshop e a mesa digitalizadora, foi onde que foi o crescimento exponencial, que eu comecei a fazer trabalho profissional, legal e tal. E essa é a migração para o software livre. Se não fosse lá o lance da minha mulher voltar para ir à solteira e eu ter que voltar também, até hoje eu não teria contato com o software livre. Porque lá onde eu trabalhava na reitoria, o pessoal ainda não está usando ainda. Pelo menos, porque era mais área de autocad, esse negócio de autocad é meio complicado lá, o pessoal tem uns problemas com as... Mas não são bem a causa. Então, se não fosse a volta da mulher, eu ficar chorando lá, tal, 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 e eu voltar para ir à solteira, não teria contato com o software livre e, com certeza, não estaria aqui hoje. Aí vocês podem estar pensando, o que essa mulher tinha que voltar para ir à solteira? Agora vocês têm que aumentar esse mal aí. Não, mas beleza. E o que mais? E o que eu quero dizer com isso? Que não é fácil, mas também não é difícil. Você pode mudar a maneira de você desenvolver seu trabalho, mesmo que seja um hábito de muitos anos, e manter o mesmo padrão de qualidade. foi o que aconteceu comigo. Eu acho que, assim, até... Eu tive uma melhora significativa, porque eu estava muito acomodado. E agora eu esqueci o texto. Eu vou passar o slide aqui, nem sei se era para passar. Não era para passar ainda. Beleza. Então, o que acontece? Você lembra quando o pessoal que usa Microsoft Office, lembra quando eles mudaram aquela interface lá maluca, que ficou com aquelas abinhas lá, que ninguém achava nada? Todo mundo reclamou, todo mundo reclamou, todo mundo reclamou. E foram lá, aprenderam a usar aquela meleca. Aí, quando você fala assim, ah, eu uso o Photoshop, eu não vou usar o Gimp não, porque eu não acho nada. Pô, vai procurar, caramba. Você não procurou quando você mudou de versão de Office? Por que o Office você ficou quietinho e reaprendeu? E você não pode reaprender a usar o Gimp, por exemplo? Não muda nada, cara. É a mesma coisa. Assim, você não pode pegar o Gimp e falar assim, eu vou usar o Gimp como eu uso o Photoshop. Não adianta, você tem que usar o Gimp como é o Gimp. Tanto que o pessoal fala assim, ah, põe as teclas de atalho do Photoshop. Não, eu estou usando o Gimp, eu não estou usando o Photoshop. Não vou pôr teclas de atalho de Photoshop, não. É do Gimp mesmo. Aprendi e uso e está belezinha. Porque aquele lance, né, eu até fiz um trocadilho com a música do Raul, o pessoal fica sentadão lá. Pô, o cara tem sorte, o cara fez sucesso, o cara, né, tal, não sei o quê. O fulano tem dom. Dom, caramba, cara. Vai estudar não para ver. Eu fiquei muito acomodado quando eu estava fazendo, quando eu estava usando o Photoshop. E eu parei assim, falei assim, ah, já manjo, manjo. Não manjo nada, cara. Se você não, é igual ao corpo. Se você não exercitar, você vai, se ficar sedentar, você vai, olha a barriguinha, né. Tem que exercitar. E a mesma coisa, tudo na vida, né. Tudo na vida. Você tem que estar sempre praticando, sempre estudando, sempre. Então, o lance é esse. Então, não tem esse lance de, ah, é difícil migrar, eu estou acostumado com o Photoshop. Acostumado, eu estava acostumado, eu usei muito o Photoshop e não sinto falta. Está belezinha. E tem um lance dele que eu fico falando muito de experimentar, tal, 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 né. Esse negócio de eu ter que palestrar, eu tive que subir no avião. E eu sempre tive pavor, né. Se eu soubesse que era tão gostoso, eu teria experimentado antes, né. E aí, experimentei o bichinho e tal, né, gostei. Então, é a mesma mensagem, cara. Experimenta usar o software livre. Porque quando você montar no bichinho, você não vai querer mais saber do busão do software proprietário. E é aquele negócio também, né. Importa a ferramenta e o que você faz com ela. Se você quiser usá-la da maneira errada, pode ser a melhor ferramenta que for, você vai se dar mal. E essa frase aqui, eu deixo sempre, que é do Oli, Oli Peter Smith, é professor da UFG, dinamarquês, o cara é porra louca, gente boa pra caramba. E uma vez eu escrevi isso aí no Facebook, achei legalzinho, eu sempre deixo aí, que eu acho bacana. A gente tem que ter essa noção, porque eu falo, ah, é porque é grácia, é grácia. Não, é só porque é grácia, senão ele tem qualidade também e tem toda a filosofia por trás, tal. E lá em casa, o pinguim está devorando a maçã. Eu tenho esse iMac aí, ele é de 2007, comprei 2007. ele já estava condenado, eu já tinha encostado ele, porque com o macOS e Photoshop, ele não aguentava mais. É um Core 2 Duo, 4 GB de RAM, tal. Aí eu peguei, instalei o Ubuntu nele, fiz dual boot, porque eu não estava conseguindo instalar direto, porque eu não lanjo essas coisas, eu sou meio rizinho, eu não sou avançado de software, não. Aí eu tentei, tentei, não consegui, aí os computadores da Apple, tem aquele lance lá, do Bootcamp, lá para instalar o Windows, dual boot, tal. Aí eu fiz todo o processo, tal, na hora que ele pediu o CD do Windows, eu coloquei o do Ubuntu, enganei o bichinho e instalou. Então, está dual boot até hoje. Mas, assim, ele deu uma alavancada, eu consigo usar ele até hoje. Eu já tenho coisa aí que eu fiz, dessas ilustrações que eu mostrei, eu fiz nele. Então, tranquilo. Ele está completando nove anos, né? Bom, vocês lembram lá da, da, você lembram lá daquela cena dantesca lá, do, nem tudo é o que parece ser, né? Então, tem muita gente que acha que é um bicho de sete cabeças, né? Pô, não é bicho de sete cabeças, mas tem gente que acha que é bicho de sete cabeças, software livre, Ah, Deus me livre e tal, não sei o quê. Bom, mas, que seja um bicho de sete cabeças, mas é um, o bicho é manso, e é fácil de domesticar. Pessoal, é isso aí, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Ó, tem um e-mail aí, se vocês, quiser, trocar a ideia. Não tenha. Não tenha receio. Ah, é só isso que eu posso falar, cara. Eu uso, cara, estuda bastante, pratica, é, eu, eu, uma coisa que eu fiz bastante foi isso, eu entrava em, às vezes tinha uns vídeos, tutoriais, para aprender a fazer determinada coisa no Photoshop, aí eu falei assim, beleza, é assim que faz no Photoshop, eu vou tentar descobrir como que faz a mesma coisa no Gimp, e é legal, cara, porque você vai descobrindo outras coisas, porque você vai fuçando, e você descobre coisas que, por exemplo, no dia a dia você não iria descobrir, então, é uma maneira legal de você, aprender a usar um software livre, pega o tutorial do software proprietário e tenta fazer a mesma coisa no software livre, é joinha. Ah, eu acho que sim, né? tem coisa que se a gente parar para pensar, por exemplo, tem, eu vi uma matéria uma vez que, em 2045, eles já iam ter marpeado o seu cérebro, ia transferir sua mente para dados, e você não precisaria nem do seu corpo mais, imagina que loucura que ia ser isso aí, aí ia juntar os seus dados da sua mente, com o poder de processamento do computador, blá 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 blá, eu não sei nem o que vai ser da criatividade, ou sei lá do que, acho que tem que investir em tudo, sei lá, eu não sou muito bom para responder perguntas não, porque não tem colinha, é duro. É só? Bom, pessoal, alguém tem alguma questão aí? não? Obrigado, então, pela presença, valeu, moçada. Aplausos